E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais, trazendo aqui a, eu acho que é a sexta ou a sétima, eu já perdi, foi a conta, a, na parte da série do App Inventor 2, é o seguinte, pra quem vê aula passada, eu, se eu quiser aqui um desafio, ver se era possível você colocar, pra consertar aquele erro, pessoal, aquele erro lá era mais simples do que você imaginava, era só você vir aqui ó, cadê, cadê, clicar na caixa de texto, no bloco né, aqui tem ó, somente números, pronto, era só fazer isso, ó, que consertava na hora e no outro, somente número, Aí se você inventasse de colocar algum texto, aí não ia, não ia nenhum texto, só ia número, mas enfim, a questão aqui, aula de hoje, era justamente falando sobre o que? Hoje vamos aprender a inserir imagens na tela, ou seja, ou seja, vamos aprender a criar um aplicativo na qual vai ter alguns botões de alguns animais, tipo assim ó, vai ter um botão chamado cachorro, um botão chamado gato, outro chamado papagaio, não sei, mas a questão é que vai ter os botões de animais, Aí dependendo do que eu clicar, vai aparecer na tela a foto daquele animal, porque até agora só vou utilizar uns componentes que é sem graça, preto e branco, ou colorido com a cor que tem aqui do componente, mas pra inserir imagem, e aí, como é que é Drac, como é que vai dar parada aí, aí vamos aprender a fazer isso, então pra poder apagar tudo aqui, vou clicar no componente, apagar, ok, ou seja, N2, apagar, ok, somar, apagar, enter, é, vai aparecer uma mensagem no meio da tela, perguntando assim ó, os blocos que tu fez, cadê a mensagem? Cadê a mensagem, macho? Cadê a mensagem? Não apareceu não, enfim, não sei porque apareceu ainda, mas enfim, é, quando você apaga todos os componentes que já tem um bloco, ele vai dar uma mensagem de erro no meio da tela, assim ó, os blocos que tu fez, vai ser tudo perdido, tem certeza? Aí você clicar ali sim, tiver até um negócio aqui, é estranho, ah, porque, ah, alguns blocos aqui ficaram no final, então enfim, design, mas vamos lá, como é que eu faço esse aplicativo que vai ter um botão na tela, ah, apareceu agora, olha aqui, falando no diabo, aqui ó, ok, salvar a tela vazia, é isso aqui, salvar a tela vazia, enfim, como é que eu faço um aplicativo na qual vai ter botões de animais, dependendo do animal que eu escolha, é, que eu clique, eu aperto a foto do animal, primeiramente, vamos fazer o seguinte, bem aqui vai ter o componente imagem, olha que lindo, vamos ficar no componente imagem, clicar bem aqui ó, tufi, ficou um íconezinho bem pequenininho aqui no meu aplicativo, mas não se preocupe, é assim mesmo, só que eu quisesse que tivesse um tamanho padrão, vamos dizer que a largura das fotos, elas vão ser, é, no caso, preencher principal, beleza, mas a altura vai ser 50%, opa, pronto, vai ser esse tamanho aqui, aí embaixo aqui vai ter os botões, como é que eu faria isso? Aí, vou clicar aqui um botão pra baixo, um botão pra baixo, outro botão pra baixo, vamos colocar só três botões, pra não perder tempo, beleza? Aí, digamos que, um botão aqui do tamanho 20, negrito também, eu gosto de colocar negrito pra poder destacar, aí lá embaixo, eu vou colocar o texto para cachorro, beleza, largura, vou colocar 35%, não, vou colocar 40%, 40%, pronto, o outro botão, negrito, vou colocar fonte 20, largura, vou colocar 40, o texto vou colocar gato, gato, beleza, e o último aqui ó, vai ser, também negrito, tamanho 20, largura, vou colocar porcentagem 40, e texto, vamos colocar panda, é um bicho tão bonitinho, panda, né, bicho perigoso, mais bonitinho, meu Deus do céu, enfim, cachorro, gato e panda, aí, se eu clicar no cachorro, vou apresentar foto cachorro, se eu clicar em gato, apresentar foto gato, só que, é claro, não é bem assim que funciona, você tem que baixar as imagens, então, vou pegar o que? Eu rapidinho, vou aqui no Google imagens, vou aqui ó, cachorro, pronto, vou apresentar foto cachorro, imagens, vamos pegar aqui a foto desse cachorro aqui, ó, cachorro bonito, meu Deus, botão direito, salvar imagem como, vou salvar na hora de trabalho, pessoal, aqui é uma coisa importante, vamos salvar com um nome bem fácil de lembrar, vamos colocar aqui o nome cachorro, é, pronto, só isso, salvar, vamos agora o gato, né, gato, aqui, ó, agora vou dizer que, um gato bem bonitinho aqui, deixa eu ver aqui, é, isso aqui ó, pronto, esse aqui, cara de triste, cara de, minha cara pedindo inscrito, inscrição no canal, pronto, botão direito, salvar imagem como, vou colocar gato, salvar, pronto, para terminar, falta o panda, né, panda, pronto, aí eu falta o pandinha aqui, ó, coisinha bonita, meu Deus do céu, botão direito, salvar imagem como, é, panda, opa, ok, ou anda, panda, agora pergunto, terá que colocar um nome bem simples assim, pessoal, na hora de você criar seus blocos, vai ter que digitar esses nomes, então se o nome ficar muito grande, vai dar, vai dar trabalho, então se você quer economizar trabalho, você simplesmente coloca um nome simples, mas enfim, baixei aqui os arquivos, beleza, após fazer isso, lá embaixo da parte de componentes, aqui ó, componentes, lá embaixo vai ter mídia, é aqui que você vai mexer, você vai cair em enviar arquivo, e enviar arquivo, você vai clicar em escolher arquivo, e em escolher arquivo, você vai enviar a foto dos animais, infelizmente, é uma coisa chata, é porque aqui você tem que enviar um por um, então cliquei no gato, enviar, enviar arquivo, aqui, vou colocar agora, caso panda, aqui panda, enviar, ok, o outro é o cachorro, opa, aqui, enviar foto cachorro, cachorro, salvo, abri, ok, beleza, envia as três fotos, tá aqui, gato, panda, cachorro, e olhe bem, todos no formato .jpg, lembre-se disso, viu, tem que ser jpg ou png, de preferência, e aí tem que aprender isso aqui, pessoal, se só foto png, então lá nos blocos tem que mudar também, por exemplo, aqui ó, antes de nós iniciarmos, vamos colocar aqui ó, imagem 1, deixa a imagem 1, botão 1, vamos colocar aqui ó, renomear, bt, cachorro, botão 2, renomear, bt, gato, e o outro, bt, panda, pronto, tá aí ó, cachorro, gato, e panda, aí, beleza, já que nós fizemos todo o designer do nosso aplicativo, vamos fazer o que? Vamos lá na parte da programação, na questão dos blocos, então vamos lá em blocos, nos blocos, o que é que eu quero fazer? Eu quero que quando eu clique no cachorro, no botão cachorro, aparece a foto cachorro, então, você vai clicar em blocos, bt cachorro, lá em bt cachorro, quando bt cachorro, ponto clique fazer, isso aqui é o mais famoso que tem, a gente utiliza direto, vamos lá, após colocar quando bt cachorro, ponto clique fazer, aí você vai em imagem 1, aqui ó, imagem 1, vamos pegar o primeiro ajuste que tem aqui, encaixar, você vai trocar o imagem 1, ponto, não é animação, viu, é ponto imagem, novamente, você vai trocar esse ponto para ponto imagem, pronto, aí o resto é moleza, aqui em para, você vai trocar o texto dela, ó, que é o texto, vamos trocar texto, a primeira opção, vamos escolher aqui, ó, que é esse texto aqui em branco, que não tem nenhuma informação, peguei ela, beleza, e aqui, ó, você vai digitar o nome do arquivo que você enviou, ou seja, o nome é cachorro.jpg, não é? Então vai ser cachorro.jpg, simples assim, pessoal, ó, que lindo, e você vai fazer a mesma coisa com o do gato, você vai clicar no bt gato, quando bt gato, ponto clique, vou colocar aqui embaixo, né, aí, você vai trocar também, o ajustar no imagem, ó, ajustar, imagem, ponto, imagem, para, aí eu vou colocar o texto o quê? O texto eu vou colocar gato.jpg, gato.jpg, e para terminar, para não perder tempo, ctrl c, ctrl v, trocar aqui, ó, de bt gato, pd panda, imagem, beleza, imagem, beleza, aqui eu vou colocar panda, olha que lindo. Pronto, pessoal, tá concluído o nosso aplicativo, vamos testar, vamos lá. Obviamente, como já é de praxe aqui no canal, você vai pegar, abrir o iCompany, eu vou até pegar aqui para vocês verem, ó, cadê, 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 conectar a assistente aí, tá aqui o QR Code, e obviamente, vamos escanear aqui, ó, ô, 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 cadê, 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 pronto, captura na tela, ixi, minha câmera tá meio borrada, é uma impressão minha aqui, oxi, quer ver se eu consigo limpar essa tela aqui, ô, meu Deus do céu, é, acho que ficou melhorzinho, mas enfim, tá aqui, ó, escanear o QR Code, meu cachorro tá latendo, ignore isso, viu, pronto, escaneei aqui, ó, o nosso aplicativo, ó, cadê, 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 aqui, ó, não tem nada aqui em cima, não é, não tem nada, mas se eu clicar na foto do cachorro, é, é, apareceu o cachorro, o cachorro, ele já linguarudo, meu Deus do céu, aí eu vou ficar aqui no gato, apareceu a foto do gato tristinho, ó, meu Deus do céu, a panda, é, é, o panda, agora que eu percebi, todos estão dando língua, todos os animais que eu baixo estão dando língua pra mim, ó, que lindo, ô, meu Deus do céu, enfim, tá aqui, ó, o aplicativo que ele troca imagem, olha que lindo, ó, que legal, ô, meu Deus do céu, enfim, tá aí, é claro que, pessoal, eu usei uma utilidade meio estranha, né, foto de animal, não sei o que, mas olha, olha que interessante, uma vez eu criou um aplicativo para uma empresa, mini empresa, né, é, é, de uma, da empresa do trabalho, eles queriam ter que criar um aplicativo de mostruário, de produtos, onde a pessoa baixar um aplicativo, aí lá vai ter, teria, no caso, né, os produtos com os preços, com a imagem do produto, é, enfim, aí quando você clicar no botão, apareceria a imagem do produto e o lado preço, ou seja, com essa ferramenta de inserir imagem, trocar imagem, dá pra fazer um bocado de coisa, mas, enfim, tá aí, qualquer dúvida, pergunta, comentários, podem comentar aqui, eu não posso garantir responder vocês, porque, infelizmente, eu recebo no meu canal mais de 200 comentários por dia, é, juntando o YouTube com o Facebook, então, é claro, se você gostou desse vídeo, que gostei aqui embaixo, é claro, se você não tá inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreva, porque aqui, você tem um curso gratuito de criação de aplicativo, que em outros locais, seria mais de 5 mil reais, quase, e, obviamente, pra poder acompanhar mais vídeos, é claro, se inscreva, como eu falei, se inscreva, porque aqui é tudo gratuito, de graça, Enfim, vejo você no próximo vídeo, até a próxima, e falou! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, veja também outros vídeos semelhantes a esse, aqui no cantinho direito da tela, acompanhe nas redes sociais, e, é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais, vejo você na próxima, até mais!